Olá, amigos do Tubibas, aqui pra vocês mais uma live stream de Subway Surfers Buenos Aires e hoje vamos tentar ganhar a Mega Bolada, que são as 900 mil moedas que a gente pode ganhar aqui na Super Caixa Misteriosa. E já pra não enrolar o começo aqui, vamos direto pra um gameplay ganhar aqui aquela caixinha do dia, né? Vamos lá ganhar nossa caixinha diária aqui por essa bela Buenos Aires, essa atualização aqui que tá linda demais e espero que traga pra mim esta Mega Bolada, né, meus amigos? Eu já tentei outras semanas, tô tentando toda terça-feira, tô precisando e tá cada vez mais desesperador eu precisar disso aí, viu? Preciso aí ganhar e eu acabei perdendo ali a letrinha porque eu li a Let me chamando de Eminem Que isso, Let? Pior que muita gente fala isso de mim, viu, Let? Principalmente gente que não é inscrita ainda no canal, conhece algum vídeo novo fala, minha nossa, esse cara é um rapper, esse cara é o Eminem mais rápido do que... Como é que é? Rap Lord? Rap God? Sei lá, aquela música que o Eminem falava rápido pra caramba É, pois é. Mas vamos lá, vamos pegar as letras aqui Vamos que vamos E é o seguinte, tô fazendo essa live aqui com câmera Tava hoje em dúvida se eu ia fazer essa live com câmera, direto da tela Com câmera, tem um porém O Moto G daqui a pouco começa a esquentar e a live fica meio travada É, eu sei, é ruim, mas é o que tem pra hoje E se eu fizesse direto da tela, eu ia fazer em um 240p bem ruimzinho, bem sofrível Mas não ia ficar travando, aí eu não sei, né? Aí eu não sei o que eu ia fazer Mas eu acho que na próxima eu faço uma enquete em algum lugar pra galera escolher qual será Que é o melhor método de eu fazer a live stream por enquanto, tá? Que eu só tenho essas duas opções por enquanto Enquanto eu não tenho a maledeta internet de fibra ótica, né? Que não chega nunca na minha rua, meus amigos Eu estou desesperado, hoje inclusive tava falando com a minha namorada Que, cara, tem duas operadoras Tem a Vivo, que é uma desgraça Que eu uso ela aqui na minha casa E, cara, é quebra galho, viu, sabe? Só que não vão trazer nunca essa fibra ótica Isso aí já até perdi as esperanças E tem a outra, que é uma empresa local aqui Que tem uma internet boa, mas nunca chega também Ah, nunca vou ter fibra ótica aqui, cara Só queria uma fibrinha, gente Quem tem uma fibra ótica aí, compartilha comigo uma internetinha aí Que eu tô precisando, cara Solucionava 90% dos meus problemas Uma fibrinha, viu? Poder fazer live aí com qualidade boa Enviar vídeo rápido Ah, como eu precisava Mas vamos lá Deixa eu pegar aqui as nossas letrinhas Lembrando que eu tô pegando Pra pegar aquela nossa primeira Mystery Box Pra ver se ela dá sorte pra gente Beleza? Vamos lá E hoje a palavra é Roll Rollar Beleza Então estamos rolando aqui Por Buenos Aires Deixa eu bater agora com a nossa linda Sofia E vamos pegar a nossa Mystery Nossa caixinha misteriosa Que veio Prancha Ok, prancha eu tô usando pelo menos Pelo menos prancha é uma coisa que eu uso E por que que... Cara, eu detesto uma coisa nesse My Tour A Juliana não poderia ficar Jogando Subway Surfers hoje em dia Porque ela tem uma implicância Ela tem um toque com notificações E, cara, o Subway todo dia fica com notificaçãozinha aqui De coisa nova Simplesmente porque tem a letra do dia pra coletar Isso tá me dando agonia Mas vamos lá Vamos comprar caixinhas Que esse é o intuito dessa live stream, hein Aquela live que a gente fica aqui comprando Comprando, comprando E torcendo pra ganhar aqui a caixinha Ah, eu tô com 195 chaves Deixa eu até anotar isso aqui, ó 195 chaves Anotei aqui do lado Bem improvisado Mas só pra gente saber aqui Que eu tenho isso de chaves Deixa eu até anotar de um jeito melhor Calma aí Deixa eu anotar aqui Só pra saber que eu tenho 195 chaves Pra depois não esquecer disso E o Goku tá que nem um louco hoje Só porque eu ia começar a fazer live Esse é um dos motivos que eu tava trazendo a live Sabe aquele momento que você vai fazer uma coisa importante Aí, mano Parece que a sua rua começa a subir Caminhão de lixo na rua Começa a passar o carro da pamonha E o carro do ovo E é cachorro latindo E a criança gritando Ah É complicado Sem um youtuber pequeno E não ter aqueles isolamentos acústicos Oi, Dari Ô, Dari Você tá com outra conta, né? Não é a conta que você modera o canal Essa aí, né? Ó Ah, eu tô vendo muita propaganda de Angry Birds 2, hein? Aqui Angry Birds 2 tá meio esquecidão, né? O próprio Angry Birds em si Tá meio esquecidão ultimamente Então acho que é por isso que eles estão investindo em propagandas Clash também Fazia muito tempo que eu não via mais propagandas de Clash Ultimamente tô vendo bastante propagandas Então deve ser porque Né? Tão precisando de mais players Geralmente as empresas, né? Gastam com propaganda quando tá precisando Trazer mais gente pro jogo E vamos lá Se hoje eu não ganhar a Mega Bolada Que por favor, que eu ganhe, né? Que tem que rolar hoje Pelo menos eu vou ganhar aí A Uteni Acredito eu, né? Porque olha só Tô aqui dobrando as coisas com anúncio, né? Pra eu desbloquear de uma vez a Uteni Aí eu fico livre desses itens dela aí Eu gosto da Uteni Ela é bonitinha Mas esses itens dela aí Tão me dando nos nervos Porque parece que fica me impedindo, né? De ganhar o Mega Olha só quanto item da Uteni vem, hein? Beleza, Dari De boa Cadê os vídeos de Fortnite? Pegou o Henrique? Vou trazendo com o tempo Mas a galera não apoia, cara Eu já falei várias vezes aqui no canal E volto a repetir Eu trago com mais frequência As séries que a galera apoia mais Entendeu? Então, se a Boy Surfers é super bem apoiado E o Climb a galera apoia bacana também Então por isso que eu trago bastante Entendeu? Se a galera apoiar mais Fortnite Eu posso trazer mais Fortnite? Depende do apoio de vocês Tá bom? Vai depender do apoio da galera aí Pra eu trazer ou não mais de determinado jogo E vamos lá Vamos dobrar os itens da Uteni aqui Porque eu quero desbloquear lá de uma vez E essas propagandas aqui Essa aqui eu ia falar que é mentirosa Mas essa aqui acho que é o jogo do dragão Tem esse gráfico mesmo, né? Alguém jogou esse War... Eu acho que é War Dragons Esse aqui, não é? É, sim, é War Dragons Esse jogo é interessante Até tenho vontade de uma hora pegar pra testar, viu? Ah, por falar em pegar jogo pra testar Peguei um jogo que vocês estão pedindo muito pra eu testar aqui no canal Sabe o Free Fire? Então, peguei, já gravei vídeo E vai ao ar nos próximos dias pra vocês, tá? Daqui a uns dias aí já deve estar saindo pra vocês Beleza? Então fiquem ligadões Qual o vídeo de amanhã, ô Tanis Moreira? Amanhã vai ter caçada semanal do Subway Caçada semanal do Subway Porque agora quartas-feiras voltou a ser dia de caçada Aqui no canal Se eu já joguei GTA, perguntaram aí Já, claro Já zerei A maioria deles Que isso, Miguel? Você não curte Free Fire? Eu testei lá É... Interessante Vocês vão ver minha opinião lá no vídeo que eu gravei Esses anúncios, esses áudios estourados aqui Se eu pretendo fazer série de Free Fire pro canal? Não, JotaCraft Porque eu jogo Fortnite, cara Fortnite é um bilhão de vezes melhor E... Cara Veja o vídeo que eu vou postar lá Mas depende também Se a galera apoiar top Top, 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 top Talvez, talvez Eu já falei várias vezes aqui no canal, galera Séries dependem de vocês Séries dependem de vocês Não depende de mim Depende do apoio que vocês deixarem Aí eu trago mais ou menos de algum jogo Talvez vira série Talvez não vira série Vai depender da galerinha, tá? Ah, e se vocês querem saber mais sobre esses detalhes Jogos que eu tô testando Me dá dicas de jogos O lugar pra isso é minhas redes sociais, meus amigos Meu Twitter, Facebook e Instagram Estão aqui embaixo na descrição Tá bom? Aqui embaixo, na descriçãozinha do vídeo Tem as redes sociais pra vocês me seguirem lá Vocês estão perdendo muita coisa Se vocês ainda não viram Lá minhas redes sociais Me acompanham lá Pois é, Dario O Fortnite é muito top Tô muito ansioso pra ele sair logo pra Android Pra iOS já saiu Você precisa ter um iPhone 6S ou superior E pode pegar numa boa Tô esperando sair pra Android Pra galerinha começar a jogar mais E talvez apoiar mais no canal Então tô bem ansioso pra Fortnite sair pra Android Mas não tem nem notícia ainda de beta Nada Então eu não sei quando que vai rolar aí Fortnite pra Android Mas eu tenho quase certeza que rola, né? Eles não vão deixar de fora o maior sistema operacional mobile E olha só o Goku e Amel Vocês estão ouvindo meus cachorros? O Goku e Amel? Cara, eles dão uma bloqueada às vezes Sabe? Eles veem a sombra ali e ficam bem loucos Como vai o Fallout 3, Miguel? Não comecei ainda, né? Porque eu vou zerar o 4 primeiro Vou fazer toda a campanha do 4 Tudo que eu quero no 4 Pra daí jogar o 3 Beleza? Então por enquanto não rola Galera, notícias sobre Samba Eu trago já pro canal Se eu tenho alguma notícia relevante Eu já trago, não se preocupem Se eu não falei nada sobre alguma coisa do Samba É porque não teve notícia E também me acompanha nas redes sociais Gente, sério É que eu não canso te falar Porque tem gente que fica moscando Depois vem falar Nossa, Marcelo Mas você não avisou de tal coisa Eu avisei Eu avisei lá no Twitter Face, Instagram Você que não me acompanha Sabe? Tem gente que vai falar Nossa, Marcelo Por que você não falou de tal coisa? É que tem coisa que não compensa Trazer vídeo pro canal Compensa mais fazer um post nas redes sociais Beleza? Então tem coisa que não compensa Ficar aí Trazendo vídeo Sobre cada detalhezinho Ou cada coisinha assim Então eu trago lá nas redes sociais Que é melhor Opa! Valeu aí, Dari Só tava demorando pra sair o Android Porque o Android tem muitos modelos Marca diferente de celular Ela tá falando sobre Fortnite Valeu aí, Dari Pelo apoio Caraca, Dari Que isso? Mas esses meus moderadores Olha que isso Essa Dari Que isso, gente Já estavam me denunciando Por trabalho escravo Alete ali Porque falou que os moderadores Não ganham nada E agora A Dari que manda O money pro patrão Como assim? Como é que funciona isso, gente? O trabalhador que paga Valeu aí, Dari Pelo apoio Tamo junto, Dari Obrigado, Dari Pela força no canal Tamo junto, querida Você mandou pelo Pelo saldo da Google Play, Dari Você tá ligado que agora Dá pra mandar superchat Pelo saldo da Google Play, né? Não sei se você sabia Pois é, Dari Eu acho que deve ser isso mesmo Ou você leu alguma notícia Sobre isso Mas eu acho Que também deve ser isso Que não saiu pra Android ainda Porque é muito modelo Pra eles otimizar, né? E com certeza Quando sair Vai ser pesadinho Então não espere Fortnite rodando em Moto G Abaixo dos 5 É, tem que ser um Moto G5 Pra cima E aí lá Sabe? Eu acho que vai rodar Um Fortnite Não vai ser um jogo Nada leve, não Vai ser um jogo Do nível do PUBG Pra mais pesado Pra tá rodando Então não é qualquer celular Que vai rodar Ah, você viu um canal O cara falando? Beleza, Dari E mais uma vez Obrigado pelo apoio, Dari Obrigado mesmo Vamos lá Ah, eu vi gente perguntando aqui Do Talking Tom Jet Ski Galera, eu já fiz pré-registro Olha outra coisa Que eu falei nas redes sociais É, eu falei lá nas redes sociais Que eu fiz pré-registro Foi o primeiro pré-registro Que eu fiz no Android Então, ó Mais uma coisa que vocês perderam Eu avisei lá no Twitter Que eu fiz pré-registro Eu tô ligado que o jogo vai sair Quando eu sair Tô empolgado pra pegar Porque eu vi algumas coisas sobre ele Então Interessante Interessante Tô querendo pegar Tô querendo pegar aí O novo Jet Ski Porque o 1 era bem simplesinho, né? Mas o 2 parece que vai vir com tudo Esse Arena of Valor Já me pediram bastante Pra fazer vídeo também Uma hora eu vou ter que pegar Você vai pegar o Metal Gear Story De Phantom Pain Pra jogar online? Pra nós jogar online Ele tem online Nem sabia que ele tinha online, Miguel Acredita? Não sabia que ele tinha online Ah, talvez sim Talvez eu pego Tem pré-registro no Fortnite, Dari Você tá zoando What the fuck? Não sabia disso Depois dessa live Vou até procurar lá Sério mesmo? Se eu não achar Me manda o link Que eu quero ver isso aí, hein? Pré-registro de Forte É nóis Ah, no site deles? Mas pra Android Mas pra Android Tem? Caraca Pô, aí Aí é top, hein? Quero fazer pré-registro Eu acredito, espero Que o Z2 Play aqui rode, né? Porque eu vou querer Ah, sim, vô Nem que seja Trocentos giga o tamanho dele Mas eu quero Mas não vai ser muito pesado também Porque a versão de consoles É menos de 10 giga, se não me engano Então não vai Ser muito pesado não Outro de celular, né? E essas propagandinhas aí, né? Essas músicas Eu tenho medo Cara, todo youtuber tem medo De levar um Um alerta de copyright, né? E perder a live gravada Então tem que cuidar aqui Tem que cuidar isso Beleza, Helio Show de bola Vamos lá Vantagem Que não tem nada de vantagem Marcelo, você gostou Do God of War 4? Então, Alan Eu não tive muito saco Pra ver muito vídeo Porque o pouco que eu vi Eu achei enjoativo A gameplay E antes que venha Nossa, Marcelo É hater de God of War Não Eu adoro God of War Eu zerei o 1 O 2 O Ghost of Sparta O Shanks of Olympus E eu gosto bastante de God of War É o único exclusivo da Sony Que eu gosto, inclusive Os outros todos eu acho É Não curto O God of War eu acho bacana Mas eu não gostei Porque eles tiraram muito Do fator hack and slash Do jogo, sabe? Deixaram muito Filminho, sabe? E menos jogabilidade Mas parece um jogo interessante Parece interessante Eu vou assistir melhor, tá? Não é uma opinião final ainda Eu vou assistir por aí Dar uma olhadinha O que eu acho O God of War 3 E o Ascension Eu acho interessante Esses aí Se um dia eu tiver oportunidade Eu quero dar uma jogada assim Agora o 4 Eu fiquei um pouco decepcionado Com o que eu vi até agora Se eu já joguei PUBG pra celular Ninho Não só joguei Como tem vídeo no canal, chefe Tem vídeo aí no canal já Dá uma olhadinha Postei aí já pra vocês É Isso aí Postei pra vocês aí Battlegrounds do canal Vocês não viram por quê? O YouTube não notificou? Ih, YouTube Ou vocês moscaram? Ai, ai, ai Não vamos moscar, hein Meus amigos Não vamos moscar Não vamos moscar aí Que Por que você não joga mais Clash Royale? Porque eu enjoei do jogo Nicolas E porque a desenvolvedora dele Tentou destruir meu canal Sem motivo algum Simples assim E vamos lá Vamos desbloquear aí o Teni Se eu já vi Liga da Justiça Claro, Teni Eu sou fanzassa da DC Vindo no cinema Claro, Let Pode deixar Vou trazer Subway Surfers, Let Eu vou testar esse jogo aí Qualquer hora dessa Pode deixar Ah, perguntaram ali Se vai ser live a caçada Não A caçada semanal vai ser vídeo, tá? Eu preferi fazer vídeo Opa, chave aqui Caçada semanal vai ser vídeo Tá bom? Ai, meu medo De ter copyright Essas músicas Porque eu não sei Ai, ai, ai Então tem que sempre lembrar De abaixar Quando é alguma coisa Meio longa Se for propaganda De nove segundos Também não faz mal Porque o YouTube Não pega, né? Se for pouquinhos segundos Show de bola Vamos lá Vamos que vamos Meus amigos Hoje tem que rolar Essa mega bolada Se não no mínimo Desbloquear aí o Teni, hein? Esse é o mínimo Não quero menos que isso hoje Não quero menos que isso hoje No mínimo Isso hoje tem que rolar O certo seria as caixas Custar duzentas moedas Quem que falou isso? O Ninho Concordo, concordo Seria melhor, né, cara? Porque vem muito prêmio ruim Vem muito prêmiozinho ruim Atualização do Rio Climb Racing 2 Vai ser demais Pois é, o Teni Isso Vai ser demais Opa O Vitório Gameplays Deixou aquele apoio top Aqui pra gente Falou mais uma live top Manda um salve especial Pra Isabelle Um salve especial Pra Isabelle Que o Vitório Pediu pra mandar Um salve Um abraço pra Isabelle E pra você também, Vitório Obrigado aí pelo apoio Tamo junto, Vitóriozão Inclusive, mais uma vez Lembrando O Vitório faz os gameplays top De Rio Climb Racing 2 Visitem o canal dele Tá aparecendo pra vocês Vai ficar uns 5 minutinhos aí Pelo valor que ele mandou De superchat Visitem o canal do Vitório Quem curte Rio Climb Racing 2 Não vai se decepcionar Lá com o canal dele Falo por experiência própria Eu já visitei o canal dele Várias vezes De vez em quando Dá uma visitada lá Pra ver o conteúdo dele E vamos lá Meus amigos Ah, inclusive Fiquem ligados no canal Que logo vai ter uma atualização Trazendo coisas Muito animais Pro Rio Climb Racing 2 Galera que joga o game Olha Eu me empolguei demais Com o que eu vi, hein Cada movimento que você faz A live fica piscando Graças a câmera maravilhosa Do Moto G4 Play, Let Essa câmera linda E maravilhosa Do G4 Play Por isso que a única live Que eu tô fazendo aqui Tipo Jogando no Moto Z É essa de jackpot Porque isso eu tenho Que ganhar aqui, né Outras lives Eu vou fazer usando Um Moto Z Transmitindo Eu jogando no G Porque pelo menos A câmera do Z é boa, né Marcelo admite Gears of War É muito melhor Que Bom da Guerra Muito melhor, Miguel Nem compara, Miguel Mas nem compara Eu sou Não vou nem falar, né Não vou nem comparar O meu gearzinho Com o Bom da Guerra Olha o pecado aí, hein Olha o pecado De fazer essas comparações Fortnite é top Concordo, Lucas Ribeiro Top demais Tanto que eu tô viciado No Fortnite Inclusive Quem não tem o acionado Lá no Xbox Live Me adicione Meu nome lá é Marcelo Souza F2 Qual jogo que eu mais gosto? Perguntaram ali É o Gears of War A franquia Opa O Zepolice Mandou aí um superchat Pra gente Obrigado, parceiro Zepolice Zepolice Não sei como é que eu vou pronunciar Mas obrigado aí Pelo seu apoio Aqui no superchat E Valeu mesmo Valeu, mano Obrigadaço aí Pelo seu apoio Vocês não tem noção Quanto ajuda Esse superchat Que vocês mandam E vamos lá Vamos desbloquear Eu tenho Vamos, vamos, vamos Marcelo, cadê os vídeos De Tom Cuidador? Então, gameplays diversos O jogo Eu vou trazer mais vídeo Pra vocês logo Mas Ele tá sem conteúdo Pra trazer Sabe? Esse que é o problema Não tem coisa Pra ficar trazendo Sabe? Então não tem muita coisa Pra trazer Por isso que eu não tô trazendo Mas ele recebeu um apoio legal É um jogo que eu gosto Só não tô trazendo Porque tá sem conteúdo mesmo A maioria das atualizações Que ele tem recebido Traz apenas Personagem pago com dinheiro real Opa Novo troféu Disco de platina Pra quem não sabe Esses troféus Servem pra você Desbloquear awards Tá? Ah, e fiquem até o final da live Galera Quem tá querendo salve Essas coisas No final das lives Eu mando salve Pra não ficar cansativo E chato Pra quem for assistir Depois da live gravada Tá bom? Então Quem quer ganhar um salve Fica até o final da live Que lá no final da live Eu mando aquele salve Marotão pra vocês Aí mando um abraço Pra galerinha Que fica até o final Fechado? Conto com vocês Até o final da live aí Conto com vocês Até o finalzinho Vamos lá Qualquer gears, Miguel Não precisa nem ser um dois Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos dobrar aqui Os itens da Eutene E bora, bora, bora Manda a brasa Não sei Eu, Tanizo Não conheço Essa loja Que você falou Fala, Marcelo Bora ganhar Mega bolada Bora, Luiz Fernando Bora, parça Joguei DIR Survival Não, Nim Nunca joguei Esse game Qual a melhor prancha É a Monster Sim, Lolzinho Lolzinho JHF Eu considero a Monster A melhor prancha do game A Lety gosta de uma treta Né, Lety Se eu pretendo comprar snaps Para o Moto Z 2 Play Sim, Júnior Oliveira Pretendo no futuro Comprar o snap Um snap que é brasileiro Que é de bateria e TV Nem é tanto pela TV É pela bateria mesmo Mas ele é barato Considerando outros snaps Ele foi lançado Por R$400 Então quando ele abaixar O preço Talvez eu compre Manda salve Para o Thaleson Nova Venecia Espírito Santo Um salve aí Para o Thaleson De Nova Venecia No Espírito Santo E obrigado aí Zepolice Por mais Um super chat Obrigado aí Para o HexX HexX Então não sei Como é como pronunciar Isso aí Porque às vezes Pronuncia errado Mas valeu Esse carinha Que tem uma foto Do emoji Da piscadinha Que eu gosto Essa piscadinha Com essa linguinha Eu uso muito Esse emoji aí Eu gosto bastante Obrigado pelo super chat Galera No final mando mais um Um obrigado novamente Para a galera Que mandou super chat Vocês são fera demais Obrigadão mesmo Se é novo no canal Acabou de se inscrever Oi Camisa 7 Seja bem-vindo aí O canal Tamo junto Espero que curta aqui O conteúdo Galera Eu comentei antes Sobre Free Fire Eu peguei ele recentemente Tá Peguei ele recentemente Aí Vou trazer vídeo Para vocês Tá bom Fiquem ligados aí No canal Que trarei vídeos De Free Fire Um pelo menos Eu gravei um Vamos ver Se a galera apoiar Eu trago mais Churibola Prancha voadora Que vai vir depois Mais OVNI Da Uteni Vamos lá Estou quase Super chat Super chat Para mim Só que A Google Fica com 30% Mas ainda assim Ajuda demais o canal Quem manda super chat Obrigado mesmo galera As vezes um continho Que vocês mandam ali Vocês não sabem o quanto Que ajuda Porque dá despesa Manter o canal Eu realmente Levo bem a sério Como é o meu trabalho Todo dia trago conteúdo Tudo novo Novo para vocês Então obrigado Quem manda um apoio Com super chat E vamos lá Quase desbloqueando A Uteni Opa Isso aqui Isso aqui é música Com direita Toraz Essa aqui eu peguei Essa aqui eu peguei Cadê Talkington Camp? Vai ter mais José Logo logo Mas como eu avisei Já nas redes sociais Eu vou trazer Só mais alguns vídeos E vou encerrar A série Porque eu enjoei muito Do game Enjoei bastante Não é meu estilo de game Mas só Você gosta de Quantum Break? Exclusivo da Xbox One? Então Miguel Eu já vi gameplays por aí E eu tenho muita vontade De jogar eles Só que é tanto jogo Para jogar né Miguel? Você está ligado Quem tem Xbox Cara É muito jogo Para jogar Não dá nem conta Porque só dá gold A gente ganha 4 por mês Mas uma hora Eu quero jogar Porque é da mesma Desenvolvedora do Alan Wake E Alan Wake É um jogo fenomenal Um exclusivo do Xbox Incrível demais Quem tem Xbox Joga Alan Wake Que é bom demais mesmo E mais uma vez Propaganda com direito autoral De musiquinha ali Tem que abaixar aqui Se eu gosto de King of Thieves Já trouxe para o canal Adriano É interessante Joguinho bacaninha Só que infelizmente A galera não apoiou Então não rolou mais vídeos Tá? Trazer jogos de terror Eu tenho nisso Uma hora dessa Posso tentar Mas por enquanto O meu setup Está um pouquinho ruim Para gravar jogo de terror Fica um pouquinho ruim ainda Tá? Se essa live aqui Não for de jackpot Vai ser de desbloqueando Aí o Tanny Vocês estão ligados Ah o Top Run Estava em manutenção Lorena Pois é Muita gente mandou Isso para mim Nas redes sociais Galera Eu vi que estava em manutenção O Top Run Mas não era nada demais Eu já até imaginei Que era só alguma coisinha No servidor deles Que eles estavam ajustando Alguma coisa Nada demais E está de volta Ficou em manutenção Mas está de volta Foi só Provavelmente algum ajuste No servidor Porque eles devem ter um PC Rodando lá As informações que a gente tem Aí dos recordes semanais Ah meu nickname no Free Fire Estão perguntando aí Para quem já quiser Me adicionar lá Mas eu não sei Se eu vou continuar jogando Vai depender do apoio Da galera no vídeo Que eu vou postar logo aí Mas meu nick lá no Free Fire É Mar Souza F Tá bom? Se eu já joguei Darksiders Miguel E a minha opinião Já joguei o 1 Achei incrível Gostei demais E eu tenho vontade De jogar o Darksiders 2 E o 3 que vai sair Uma hora eu ainda vou pegar o 2 Mas como eu falei É muito jogo Eu tenho dezenas de jogos Para jogar no 1 Já aqui na conta Por isso que eu nem Estou comprando jogo Porque eu já estou com Tanto jogo para jogar Que minha nossa Oi Hudson Silva Bem-vindo à live Parceiro Como assim não vou ganhar Mega bolada O que é isso rapaz Vou sim Vou sim Você vai ver só Cadê a Juliana Alanta Na casa dela Vamos lá Vamos dobrar aqui Marcelo 200, 300 mil moedas E já tiver E já tiver com a U10 Desbloqueada Pelo menos o Spike No mínimo o Spike Tem a desbloqueada Mas ainda assim Eu só estou tentando Porque eu estou precisando Urgente De moedas Então eu estou precisando mesmo Então por isso que eu estou arriscando Tudo aqui E tentando ganhar Olha o Vinícius Dias Abreu Manda um superchat Para a gente Falou Oi Marcelo Tudo bem? Hoje nós ganha Valeu Vinícius Dias Tamo junto Obrigado pelo apoio Viníciuzão E vamos lá né Vinícius Tem que rolar hoje Né parceiro Tem que rolar hoje Marcelo Põe na câmera frontal Tem que ter um memes Para fazer Tá bom Vamos lá Let Ih pior que eu acho Que eu estou com o cabelo Mó bagunçado Eu estava deitado antes Sabe quando você Ó vamos ver Como é que vai ficar aqui Porque o Moto G Coitadinho né Sofre para transmitir Deixa eu ver se eu consigo virar Bom agora acho que vai virar Oi Ó apareci aqui agora E aí galerinha Ó o cabelo Ó tá todo Sabe zoadão Que você deita com o cabelo molhado Depois você toma banho Loucura Tô com itens de natação Aqui do lado Coisa é Tô Marcelão Fazendo natação Quem me acompanha Nas redes sociais Já até sabe disso Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Hoje eu tô cansadaço Cansadaço mesmo Mas eu pensei Cara eu preciso fazer live Para a galera Eu prometi Eu preciso dessa mega bolada Então trouxe aqui para a galera Preciso ganhar Vou ver se adquiro Fallout 3 ou New Vegas Ah Miguel Preciso do New Vegas ainda Hum O New Vegas eu joguei Bastantinho no meu notebook antigo Só que ele rodava mal Aí eu acabei desistindo Porque eu fiquei com raiva Do desempenho meio ruimzinho Ainda com o gráfico no mínimo Sabe Meu notebook antigo Nem tinha GPU Coitado Mas Eu vou pegar uma hora Para o Xbox O New Vegas O New Vegas é mais barato Que o 3 Então eu pego numa promoção Já vi o New Vegas Por menos de 10 reais Se não me engano Então ele é bem baratinho Uma hora eu pego o Fallout New Vegas Mas eu ainda tenho que zerar o 4 Tenho o 3 Para daí eu partir para o New Vegas Todo Fallout é top Eu gosto demais deles E vamos lá Se não rolar Se não rolar mega bolada Rola aqui O nosso Nossa aí o Tanisona Valeu RexX Obrigado mais uma vez Pelo super chat Semana que vem Meu aniversário E esse mês Eu completei um ano de canal Valeu Taniso Inclusive eu lembro Que você está há muito tempo Aqui no canal mesmo Muito obrigado Taniso Moreira Por apoiar o canal Parceiro Tamo junto Você é um dos caras Daqueles que eu lembro Que sempre está por aqui Marcelo você é muito especial Para mim Valeu Zepóris Obrigado aí Que bom que você curte Aqui o canal Meu conteúdo Que é especial para você Tamo junto parceiro Cara é muito legal Ver o feedback da galera Vocês são incríveis Tamo junto Nossa essa propaganda aqui Está aparecendo bastante Mas ela não é tão ruim Ela é legalzinha pelo menos Forza 3 é melhor que Asphalt 8 Mas com certeza né Lucas Você está perguntando Ou você está afirmando Você está afirmando Beleza Você está perguntando Nossa é uma pergunta absurda Com certeza é né Você é doido Para mim Forza Horizon 3 É o melhor jogo de corrida Que existe Até hoje E essas propagandas Que de graça Na live hein Ah moleque Vamos lá Beleza Miguelzeira Baixa lá Gears 4 Miguel Para mim é essencial No meu Xbox Sempre está instalado Gears 4 sempre está instalado No meu Xbox Todos os Gears Eu tenho instalado Para falar a verdade Talking Tom Poo Ou Corrida do Ouro Hum Difícil hein Lorena Lorena Garbi Hum Difícil Não consigo escolher O Zepoli se falou iPhone ou Samsung Hum Ultimamente Samsung Viu Eu não estou mais muito Na vibe de iPhone não Agora eu estou vendo O quão bacana Que é gravar vídeo no Android É muito melhor Do que gravar no iOS Então para mim Que tem um canal De gameplay mobile Prefiro Eu prefiro Android Então eu vou de Samsung Eu não achei que eu ia dizer Isso um dia Viu Mas Samsung Bom Mil moedas Não vou dobrar ainda Quinta-feira Eu vou ver se eu faço Um gameplay aqui Não sei Para ganhar moeda Vamos lá Estamos quase lá Desbloqueando a Eutene Quase lá Marcelo Está difícil de ganhar Mega bolada Pois é Alan Matos Está difícil Que isso Rex X Nem tem como Se eu ainda jogo Talventon Pool Sim Ainda trago o vídeo Aqui para o canal Vou terminar Forza Horizon 3 Até que é viciante O bichinho Até que é viciante Miguel É bom demais Miguelzeira Todos os Forza Horizon São bons demais Ah Eu já estou fazendo Ali os tópicos A minha A minha O que eu vou dizer Para vocês Como é o nome certo Disso Eu estou fazendo Uma listinha Das coisas Que eu quero comentar Num vídeo Da minha experiência Com o mês Do Moto Z Vou gravar esse vídeo Se tudo der certo Esse fim de semana Eu gravo para vocês Um vídeo comentando O que eu achei Do Moto Z 2 Play Não é bem uma análise É um vídeo Mostrando os pontos Positivos e negativos Para o meu uso Sabe Mas vou gravar Esse fim de semana E daqui Umas duas semaninhas No máximo Deve sair para vocês Fechado Só posso adiantar Que eu Até me babaquei Para falar Eu gostei demais Foi uma experiência Muito boa Trocar o iPhone Por ele Show de bola Teu nome é Samuel Beleza Então obrigado Pelo superchat Diante Samuel Tamo junto Quantas chaves Eu tenho Fábio 190 Eu acho Qual Android Do seu Moto Z Vai atualizar Outra gente pediu Ele está com Android 7 Alguma coisa E eu sempre estou atualizando E eu sei que ele vai receber O Oreo Vai receber o Android 8 Com certeza Só não sei quando Porque o Z1 Já recebeu Então o Z2 Daqui a pouco recebe Beleza Vamos lá então 199 Chavezinhas Tá mas eu comecei Com quantas chaves No começo Ah 195 Nem foi muito Caraca Eu estou com menos De 100 mil moedas Galera Ferrou Ferrou bonito Gente Estou lascado Assistindo a live Do Marcelo Que é minha mãe Brigando comigo Que isso Arena Lendária Que isso Ah eu não sinto Saudade do iOS Não viu Let Eu estou tendo Uma experiência Muito boa Com o Z2 Play Sinceramente Eu não sinto Saudade do iOS E eu achei Que eu ia sentir De começo Mas não Não sinto As coisas bacanas Que o Android Me proporciona Que eu não tinha lá Suprem demais Cara Qualquer saudade Que eu possa ter Do iOS 3 mil moedas Meus amigos E meia hora De live Opa 2.500 Que eu vou dobrar Aqui de novo Com certeza Bora dobrar Aqui Bora dobrar Meu Zenfone Está com aquela Frescura da Play Store Vixe Let Mas você deu azar Também Você deu azar Também Quantos gigas Que ele tem O Anderson Ele tem 64 gigas De armazenamento Será que a próxima atualização Vai ser de aniversário Pois é Acho que é né É a época Do aniversário De sub Mas eu não sei Aí não sei Não vou nem ficar Criando hype Eu já criei hype Ano passado E tomei na Javirac Então não vou nem Criar hype Vamos lá Quase desbloqueando Da Utene Quase chegando Quase chegando Caraca Let O teu tem 64 de armazenamento Você gastou 47 Como? Como Letícia Aí eu gravo vídeo Jogo um monte de jogo E não gasto Cacete Let Como assim? Quando vai ter vídeo De Fortnite Hudson? Logo Tem alguns vídeos Já prontos Logo tem mais Concordo Vinícius Dias Concordo Cara não E fora que no Android Pra gravar tela Eu posso gravar tela De tudo quanto é jeito Com várias opções Com facecam Mano Isso aí pra mim Que tem um canal De gameplay mobile É maravilhoso O iPhone Agora que foi ter Um gravador de tela Oficial E é todo Cheio das frescuras Grava num formato Zoado Mó zoado Conseguiu fazer um milhão De pontos hoje No Subway E aí Hunter Black Que bom Parabéns aí Tô enjoando Já dessa propaganda Confesso que já Tô começando a enjoar Marcelo Notebook e o PC Pra mim Notebook Tanto que tá aqui Do lado Meu notezão Meu notezera O valor do meu note Poderia ter feito Um PC bem da hora Mas eu prefiro A praticidade E a mobilidade Do notebook Pra poder trabalhar Onde eu for Assistindo a live Do Marcelo Enquanto tô jogando Gameplay no Subway Aí sim Nicolas Aí sim Aí é top Só falta um Petisco do lado Um salgadinho Um suquinho Um todinho Aí fica top Aí sim Quase 200 chaves Voltei pra 100 mil moedas Que maravilha Galera Lá no Free Fire Quando manda pedido de amizade Tem como mandar mensagem Junto com o pedido Se tiver Fala quem é inscrito do canal Tá pra eu saber Fala lá quem é inscrito do canal Não tem Dari Ah que pena Se não Não tem Ah tá Quase lá Quase desbloqueando aí o Tanny Tamo chegando meus amigos Demorou Mas vai chegar Olha só Vou dobrar aqui Vai faltar só mais um item Opa Propaganda com música De direitos autorais Já vão abaixar aqui Já vão abaixar aqui Vamos esperar passar a propaganda Né Porque a musiquinha ali Não quero dar problema Aqui com a live Depois que eu quero Deixar a live gravada Né Vamos lá Se trocaria o Moto Z 2 Play Pra um iPhone de novo Hum Difícil Nossa só um iPhone X Sinceramente Se for qualquer iPhone Que não seja o X Não E daí entre comprar Um iPhone X Ou um Sei lá Um Um Zenfone 5Z Fira um Zenfone 5Z E desbloqueia aí o Tanny Meus amigos Então pelo menos Se eu não conseguir Ganhar aqui A Mega Bolada Pelo menos desbloqueia aí o Tanny Deixa eu até tirar um print aqui Quem tá até essa parte da live aqui Sabe que eu desbloqueiei o Tanny Olha o Tanny aqui fazendo dancinha Olha a menina Menina dançarina aqui Aí sim Top demais Vamos pensar aqui Seguinte 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 Vamos combinar uma coisa bem da hora Eu vou até ó Vou até abrir aqui Não Eu vou deixar isso pro final Depois eu vou deixar isso pro final aqui Tá bom Pro final eu vou fazer um negócio legal Pra vocês fazer Pra eu mandar um coraçãozinho Pra vocês Tá bom Olha só Tava falando pra vocês Instalei o Free Fire Tá aqui ele ó Free Fire Deixa eu mostrar mais de perto Pega foco Vai Olha aí ó Free Fire Tá instalado ali Beleza Instaladinho Vamos lá Finalmente Agora estou livre Daí o Tanny Estou livre Dos itens dela Agora é só alegria Meus amigos Agora é só alegria Agora dá pra vir E é um mega bolado Agora o negócio Fica interessante Direitos autorais Direitos autorais Daí não é legal né Tua mãe tá assistindo Alain Um abraço aí Pra mãe do Alain Então Ó que legal A mãe dos inscritos Assistindo junto Aí sim hein Chamando a família inteira Pra assistir a live Que eu gosto Vai 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 Para para Eu achei que tinha parado A musiquinha Deu Acabou Show de bola Mas logo eu vou encerrando a live Lembrando que eu vou mandar salve Pra quem fica até o final Porque a galerinha pediu bastante salve Quem fica até o fim Ganha aquele salve Marotovski Vamos dobrando aqui Esse espacote legal Esse espacote bacana Que a gente dobra Ah e eu vou jogar Caio Tanny depois tá Antes de encerrar a live Vamos dar uma jogadinha Caio Tanny Vamos lá Vamos lá Eu quero salário Não salve Vixe Let Crítica social Foda hein Crítica social Teu cachorro tá assistindo a live Lorena Legal Fala ó Mandei um cafuné pra ele aí Pro teu cachorrinho Mandei um cafuné pra ele Três mil moedinhas Beleza Bacana que eu tô me mantendo Em cima das cem mil moedas De volta aqui hein Bacana que eu tô me mantendo Em cima das cem mil moedas Aqui tá legal hein Isso aqui tá interessante E galera Mais uma vez lembrando Pra quem não me segue Nas redes sociais Links na descrição Você tá perdendo Muita coisa Muita 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 Se você ainda não me acompanha lá Meu Twitter Facebook Instagram Tá aqui embaixo na descrição Me segue lá Me segue lá Me segue lá Que você tá perdendo coisa pra caramba Coisa bem legal Inclusive coisa de survey É Vocês tão perdendo coisa lá Então me segue lá Vamos lá 3 mil moedas Não eu posso Ah no Insta No Insta eu posto stories No Insta eu não costumo fazer post normal No Twitter é onde eu mais uso Twitter eu tô online o tempo inteiro Twitter fica 24 horas aberta no meu celular No Face é onde eu menos posto Face é onde eu menos posto Mas Instagram eu posto bastante stories E Twitter eu posto bastante coisa também O Face é que eu menos posto Mas também é importante me seguir lá Que lá eu aviso de vídeos novos De lives Essas coisas Se eu sempre às vezes da tela preta Não Ninho Até hoje não tive Será Miguel Que o próximo tema do Fortnite Vai ser alienígena? Eis um mistério hein Cara que bacana Que eu tô me mantendo Em cima das 100 mil moedas hein Será que é um sinal De que a mega bolada Está vindo meus amigos? Seria este o sinal Que eu estava aguardando? Terça-feira Terça não Sexta se der tudo certo Eu vou fazer um vídeo pra vocês Pegando o Super Mystery Tá? Super Caixa Fiquem ligados Enjoou do Twitter Nara? Nossa Eu adoro o Twitter Eu adoro Nunca enjoei do Twitter não Beleza Otanizio Dá uma olhada lá E essa propaganda com o Hulk E essa propaganda com o Hulk ali hein Marcelo Quando você era criança Qual era o seu desenho favorito? Dragon Ball Todos os Dragon Ball Todos os Dragon Balls Gostava muito Pois é Essa tela piscando Tô ligado Let Tô ligado E tem gente que queria que eu fizesse os vídeos do canal assim Let Não Dari Desculpe Dari Tem gente que queria que eu fizesse os vídeos do canal assim Um monte de gente fala que deveria fazer com câmera assim Mesmo que ficasse assim zoado Eu não quero fazer com esse tipo de qualidade os vídeos né Live até vai Por enquanto Mas vídeo pô Você pode fazer direto da tela Bonitinho Tudo né Pra que fazer assim zoado? Vantagem Que não vejo nenhuma Vantagem naquilo Ih eu tô ganhando das 100 mil moedas Ah não Quero voltar pra 100 mil moedas Caí das 100 mil Ah não vou dobrar 500 né 500 é meio besteira dobrar Quando for mil pra cima eu dobro Opa 1500 Aí eu dobro Aí eu dobro Aí vale a pena dobrar assim né Concordo Miguel Concordo aí hein E Eu acho que eu vou encerrar Pra eu ficar acima das 100 mil moedas hein Tô pensando em encerrar Terminar a live de boa Pelo menos com 100 mil moedas O que vocês me dizem Será que eu já encerro Pra ficar com as 100 mil moedas Acho que eu vou encerrar hein Tô Atua em cima das 100 mil hein Pelo menos a gente desbloqueou Aí o Tene Opa Eu completei a ordem também hein Aí na próxima Opa O Zpolice aqui Mandou novamente o superchat pra gente Obrigado aí parça Tamo junto Zpolice Obrigado aí Por mais Um apoião aí no canal Obrigado mesmo parceiro Ajuda demais E vamos agora Selecionar aí o Tene aqui Vamos lá Caiu o Tene zona Vamos fazer o gameplay com ela Claro né Já que eu desbloqueei ela aqui Vamos fazer o gameplay com o Tene Cara e essa pranchinha loucona aqui hein Essa pranchinha que fica aqui ó Pimbando Essa pranchinha é uma loucura Meus amigos E vamos lá Vamos lá E obrigado pelo apoio de todo mundo hein Obrigado todo mundo que deixou like Todo mundo que Apoiou Fala que me ama Te amo O Zpolice Obrigado aí pelo apoio Querido Tamo junto Opa até completei aqui ó O Awardzinho Amo todos os meus inscritos Não é só o O Zpolice Amo todos os meus inscritos São os amores Meus moderadores então ó Em especial um abraço aí Meus amores Esses moderadores Cara O Noob O Hélio O Alete O Eduardo não Porque ele é um desgraçado Não aparece nas lives A Dari Todo mundo aí ó Vocês são demais O Pingo não Porque o Pingo Os moderadores já sabem Tem que ignorar o Pingo né Porque ele não Não vem aqui no canal mesmo Não aparece nunca Que isso O Alete O Alete fazendo críticas aí Ixi rapaz Eu acho que eu já vou encerrando a live Antes que sobe um processinho Pra mim aí Processo trabalhista Pra cima de mim aí Processinho Ih rapaz Já vou encerrando a live logo Bom Mas aqui tá aí o Tene Comenta aí Você conseguiu Você conseguiu já desbloquear aí o Tene Deixa aqui no campo dos comentários E eu vou encerrar esse jetpack E já vou mandar salve pra galera Então aguarda mais um pouquinho Pra mandar salve Antes eu vou mandar mais um salve especial Pra quem mandou super chat Tá Vamos lá Um salve especial Pra quem mandou super chat Aí eu Mando um salve Pra todo o resto da galera Que também tá aqui assistindo Apoiando Com gostei Com sua visualização Que também é muito importante Tá E beleza Show de bola Vamos deixar aqui O celularzinho Vamos mandar aqui O nosso salve especial Pra galerinha do super chat Vamos lá Ó Hoje apoiaram o canal aqui Vamos dar uma olhadinha aqui A Dariele Dariele Lira Obrigado aí Darie Por apoiar o canal O Vitório Gameplays O Zepoli Se apoiou bastante O RegsX O Vinícius Dias Abreu Então esses aí são os nossos apoiadores Hoje aqui Com super chat Muitíssimo obrigado Pelo apoio de vocês Viu Muitíssimo obrigado mesmo Vocês não tem noção Do quanto que apoia o canal Isso que vocês mandaram aí pra mim Tá Bom Vamos mandar agora salve Pra galerinha que ficou até o final Salve pro Nicolas GF Pro José Alexandro Alessandro Pra Letícia Antagnoli O Raulim O RB KX1000 Nossa que nome grande Jorge Luiz Craft Let Ah Let de novo aqui Cris Tutoriais Alan Matos Carlos Davi Hamilton Vaz Pra Nara Pra Gabriele Duarte Lorena Gabi Healthcliffe Gamers Arena Lendária 13D Games Zepolis Canal do Jaku Miguel Soares Gameplay Diversos Gabriel Amaral Pedro Unicórnios da Daphne Antônio Ricardo Ninho Otanísio Moreira Edirley Mianti Felipão Gameplays Canal do Mini Cesar Mundo de Games LH Gamer Hunter Black Nicolas Gil Joan Silva Hudson Silva Docinho Z Pedro Arthur Arthur Jogando Acho que é esse o nome Pablo Gabriel É isso aí Galera Agora acho que até Tá repetindo uns aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Até agora Grande abração a todos vocês Não rolou a mega bolada Hoje A próxima terça Tem que rolar Porque já estamos perto Da próxima atualização Preciso de moedas Meus amigos Preciso de moedinhas Mas é isso aí Um grande abração A todos vocês E até o próximo vídeo Live aqui no canal Marcelo Souza F E obrigado mais uma vez Pelo apoio Com gostei de vocês E no superchat Tá Fui Tchau 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 Tchau